Ei amores, voltamos, então sem enrolação hoje, vamos direto para as indicações que eu sei que vocês estão ansiosos para a indicação dessa semana então fica ligadinho que a gente já volta aqui após a abertura mas é claro que você que ainda não está inscrito no canal, vai aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho de notificações enquanto essa chuva maravilhosa cai aqui ao meu lado, você vai se inscrevendo, vai ativando o sininho, vai deixando aquele joinha para fortalecer o canal e agora vamos falar das indicações, né? Gigolat, filme francês do ano de 2010, indicado por uma das nossas escritas, Sônia Moura RN muito obrigada por essa indicação, adorei o filme, por ele ser delicado, profundo e uma história real, né? então bora falar um pouquinho dele Georgia é uma jovem estudante de medicina carismática com espírito aventureiro de uma família católica tradicional e vai quebrando todas as regras e leis do que é certo ou errado na sociedade para uma mulher ao conhecer uma professora chamada Sibio, apaixona-se completamente por ela e vive um relacionamento como amantes mas alguns anos depois, a mesma comete suicídio ao sofrer por amar outra mulher e essa dor e saudade devasta Georgia por toda a sua vida após essa tragédia, Georgia transforma-se totalmente em uma nova pessoa abandona a faculdade de medicina e se transforma em Gigolat embarcando-se em uma jornada imprudente pelas noites do bairro Pigalet nos anos 60 de Paris sim, Gigolat, por ser o feminino de Gigolot, e quem não sabe o significado disso, não é? ela toma novos rumos e principalmente depois de conhecer Odette uma senhora muito rica e atraente que para ficar com ela, em troca de favores íntimos melhor dizendo, sei que vocês estão entendendo muito bem sobre o que eu estou falando lhe oferecia dinheiro e presentes caros daí em diante Gigolat vai sendo respeitada, se tornando cafetã mas ao contrário dos outros, sempre procura ajudar e dar suporte a quem está com ela como a jovem Dani, que a seu pedido muda seu nome para Cora Georgia, por mais que ficasse com várias mulheres, sempre estava com Cora até um certo dia sentir algo diferente por outra mulher a médica que lhe atendeu quando foi levada ao hospital por sua mãe ao ser encontrada desacordada na tentativa de cometer a mesma loucura que o único amor de sua vida cometeu Sil, ela só não contava com a situação de que aquela linda médica poderia ser sua amiga mas não amante, por já ser uma mulher casada é um filme com uma história envolvente da vida de Georgia no qual ao assistir você percebe que muito vem da falha de sua própria família uma mãe que passa o dia mais rezando do que cuidando da própria filha aceitando o marido que só vive de jogos e destruindo a todos essa mesma mãe que é capaz de julgar a filha mas nunca o marido que só a procura em busca de dinheiro sempre saindo com mulheres e jamais com homens Georgia não sabe como realizar uma vontade que sempre teve ter um filho e acredite ela fará de tudo para concretizar isso agora será que ela vai conseguir modificar a vida dela e não seguir os mesmos passos de seu pai a quem tanto critica vai largar essa vida da noite a qual a fez feliz por alguns momentos por jamais conseguir esquecer a sua amante Sil perdas dolorosas, amores correspondidos e outros não cenas picantes, sem dúvida alguma estará presente nesse filme é um filme interessante e clássico francês que mostra as noites francesas de um jeito peculiar músicas, mulheres e paixões você verá neste filme e já sabe, não encontrando, nosso e-mail estará aqui na descrição como eu já falei mil vezes para ajudar vocês é só pedir ajuda, ok? Red Cow Red Cow e o nome do filme para a gente pode parecer muito estranho mas para os israelenses com certeza não Vaca Vermelha é realmente o nome do filme que a gente vai falar agora um pouquinho e esse é um filme independente dramático israelense de 2018 bora falar um pouquinho dele Red Cow conta a história de uma adolescente chamada Benny, de 17 anos ofa de mãe e que mora apenas com seu pai, Eushoa em um assentamento ilegal em Jerusalém seu pai é um daqueles religiosos fanáticos que passa praticamente o dia todo rezando, planejando guerras impondo que ele acha certo ou não o tempo inteiro e assim ele criou Benny, a colocando responsável por uma vaca que pelo fato de ter nascido vermelha, era vista como um sinal de vinda do terceiro tempo para ele porém os pensamentos de Benny nem sempre se prendiam a isso jovem sentia falta de uma vida normal e após conhecer Iael, uma professora de serviço nacional seus planos, sonhos e objetivos mudam por completo Iael procura se manter afastada mesmo sentindo a mesma atração por Benny, só que pelo fato de ter sido acolhida por seu pai sente-se em uma dívida já Benny, cansado da loucura religiosa de seu pai e de seus pensamentos que causam infelicidade aos dois arrisca tudo sem medo e receios na sua relação com Iael a questão é seu pai ao desconfiar do que está acontecendo entre elas ficará tranquilo aceitará ou fingirá o tempo todo que não está percebendo nada o filme é realmente dramático e interessante ao levantar ainda questões como preconceito e fanatismo que acaba atrapalhando a vida das pessoas ao ponto de uma família se desunir por causa disso o pai de Benny faz de tudo para que a filha siga seus passos mas Benny ao descobrir um novo mundo de sentimentos, desejos, pode não mais corresponder as vontades dele ah, e tem algumas cenas que por ser um filme israelense eu achei que jamais mostraria algumas coisas mais profundas, digamos que assim mas me enganei, me enganei mesmo então se você quer saber mais e assistir esse filme, o link está aí na descrição desse vídeo, ok? só clicar e assistir tem na própria plataforma do youtube e como eu falei, basta ativar a legenda mas me diz aí, você deixaria sua religião interferir na sua felicidade? alto um belo filme de romance e comédia porque não arriscar eu dizer que talvez seja um dos melhores que você vai assistir desse gênero? no meio da comédia, as duas atrizes principais criam um clima sensualíssimo de arrepiado e a alma sinceramente, só você assistindo para entender, então bora falar um pouquinho dele alto é um filme do ano de 2015 de comédia romântica lésbica americana latina que vale super a pena você assistir o filme conta de forma alegre as confusões de duas irmãs Reiter e Frank descendentes italianas que sempre vivem em busca de suas raízes originais Frank canta em uma banda e certo dia ao encontrar seus amigos para irem fazer um show em um bar encontra um corpo no fundo do carro que foi alugado e é aí que começa toda a história louca do filme que como todo bom filme italiano tem que existir a parte da máfia é óbvio ao seguir as loucuras de sua irmã Reiter fascinada pelo assunto da máfia acabam indo ao velório da pessoa que encontraram no carro e como a vida é uma caixinha de surpresa e é exatamente lá que Frank conhece a linda Nicolette Belafusco que assim que os olhares das duas se encontram você já sabe que algo vai acontecer sentimentalmente entre elas Nicolette é lésbica onde quase todo mundo sabe menos seu pai um dos chefes da máfia italiana e se ele ficará feliz a saber disso só você assistindo para saber Frank além de correr atrás de seus sonhos é noiva de um jovem rapaz que vive a vida fazendo lasanhas e querendo aparecer na capa de embalagens com suas invenções e ele não tem plano nenhum de após casar com Frank permitir que ela continue na banda o que para ela já é algo totalmente negativo e esse apoio ela encontra em Nicolette que repentinamente torna-se uma das suas melhores amigas após conhecer Nicolette a vida de Frank vira de cabeça para baixo passa a ser vigiada pela Federal desconfia pelo comportamento de seu pai que ele guarda algum segredo dela e de sua irmã Heter sem falar nos sentimentos que brotam intensamente por Nicolette que não perde tempo algum e faz de tudo para investir não só profissionalmente em Frank mas de uma forma pessoal também sentimentos puros inocentes que exalam dentro de Frank deixa o filme ficar cada minuto encantado e é impossível você não se apaixonar pelo casal, pelas cenas, pelo clima entre elas e se quer falar de pegada menina a Nicolette deixa claro que sabe muito bem o que quer e como faz filme super recomendado diversão, romance, drama levíssimo e acredite vale dar vontade de assistir muito mais vezes esse filme do que apenas uma única vez adivinha se não encontrar você sabe onde pedir ajuda não é? vai na descrição do vídeo manda para um dos e-mails abaixo que ajudamos a encontrar na plataforma ah assistir um filme com atrizes belíssimas e talentosas vale super a pena né? e autoprova realmente isso bom filme para vocês e para finalizar nossa lista de hoje um belíssimo curto chamado Detour e olha só ele foi um dos mais pedidos pelas inscritas aqui no canal e com certeza você vai amar saber quem são os protagonistas dele bora falar um pouquinho como acabei de falar para finalizar essa lista de hoje trouxemos o curta-metragem com ninguém menos que as duas lindas atrizes do filme Helena Undone exatamente Tracy Drinder e Neckar Zadega vai resistir a ele esse curta-metragem foi baseado na vida da poetisa René Vive do início do século 20 no qual ela escreveu vários poemas eróticos e belíssimos sobre os seus romances lésbicos com Natalie Barney e a baronesa Routy René agora você consegue imaginar uma mulher casada islâmica viver uma relação super intensa e profunda com outra mulher realmente tinha que ficar para a história né? e conseguir ser interpretada pelas duas beldades do filme Helena Undone foi uma das melhores coisas não vou falar muito sobre o curta porque ele é de apenas 7 minutos mas que com certeza vale super a pena ser assistido e você pode matar a saudade dessas delícias não acha? para assistir o link do curta estará na descrição desse vídeo ou qualquer coisa manda mensagem que ajudamos ok? nosso e-mail sempre estará aqui à disposição de vocês então é isso pessoal hoje foram três filmes e um curta muito especiais tenho certeza que vocês vão gostar dos quatro então já sabem não encontrando sozinhos peçam ajuda que a gente mostra como a gente conseguiu assistir cada um e vai valer a pena tá? até o próximo vídeo beijão e não esqueça de voltar aqui comentar o que vocês acharam de cada um deles e aí e aí e aí e aí e aí